A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que passa? Depitiva de fazer bem. Se vai fazer bem, por um gashem mais alto, além do pólicei. Se não vai fazer bem, a mulher vai amargar o bebê, terminar. Ele toma o quarto, o mulher é bom, vai arreglar. Então, não temos outra opção, mas opção, não está bem, de dois lados, há grupos que precisam sacá-los de sangue. Então, não é fácil. Então, não é fácil. A Bahá diz que está sabido é de jovem, é de jovem. A Bahá diz muitas coisas contra ele, não é fácil, a maioria está contra. Então, não é bom de nada. De deixar um menino com dúvida, depois de ser de abril, não está bem? Está muito difícil. Com essa forma, arreglamos os dois. Uma pergunta. Que diferença é se está ao lado, no momento do berito? Ah, quando você faz mais tempo? Mais dor, mais dor, mais dor... Seguimos a abril, então vai tomar uma dor. Eles não será fechados. Como não vai saber? Como não vai saber? Como não vai saber? Como não vai saber? Então, quanto tempo depois? Se bem mais de cinco minutos, já não é o mesmo ato. que se vai a ele, já não é continuação de hervir, volta a doler, volta a sangrar sangra mais, etc mas de uma semana depois tem outra opção, mandá-lo matar a gente acabou, não está traga a jovem me gostou dessa opção eu vi essa é a terceira temos a queja aqui é a terceira sua é o melhor que nós tojemos então, como que está bem atacar um lado não é a jovem, a jovem é como saímos essa é a forma melhor que a gente agora, pediu uma vez pediu uma vez que vai fazer a noite então, a noite é menos você sabe, a dia 31 é o dia de pediu uma vez agora, ele diz assim se vai fazer a noite de 31 vai sair menos de 20 dias e o que não vai sair o dia de aval pode fazer a noite de 31 um casal não sair de 50 ou precisa fazer como deve ser então, o arachá pode fazer a noite é bom de esperar a noite é bom é coisa é 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 poder é é que depende é é é isso é é é é é é